Esse vídeo é um vídeo que eu diria menos para analisar a conjuntura, o que está acontecendo essa semana, a tendência desse mês, e mais para analisar o quadro geral de esquerda e direita. Eu sou um analista. Como analista, o meu esforço, pode até ser que eu não consiga, mas o meu esforço tem que ser aquele de se posicionar sem ser contra ou a favor. Por quê? Sem ser contra ou a favor determinados políticos, eu posso gostar de um político e não gostar do outro, mas eu não posso ser contra ou a favor. E o meu gostar, o melhor para um analista é que esse meu gostar seja baseado em fatos políticos. Eu gosto de um político porque ele comprovadamente é um bom político. Quem gosta de político? Eu não gosto de um político porque ele comprovadamente é um mau político, que é um político ruim. Então eu procuro, eu me educo, a minha cabeça faz o tempo inteiro isso. Uma das coisas que eu faço, você não tem que fazer, nós podemos e provavelmente vamos discordar quanto a isso, uma coisa que eu faço é procurar encontrar virtudes e defeitos na direita e na esquerda. Tenho minha posição, acabou, mas como analista eu não posso deixar essa posição poluir o meu raciocínio. Então eu tenho que encontrar virtudes e defeitos na direita e na esquerda. Falando disso, eu queria considerar assim, o mundo é plural, não adianta você dizer que ele é plural. Em que sentido, do ponto de vista político, você tem eleitorados em qualquer país do mundo de direita ou de esquerda? Esses eleitorados fazem com que representantes de direita e de esquerda se alternem no poder. Então nunca haverá 100 anos de governo de esquerda, tampouco haverá 100 anos de governo de direita. Isso não existe, vai ter alternância. Tem o que o pessoal gosta de falar de como é que é a liga, como é que é o material, fadiga, fadiga de material. Então você tem uma fadiga, a esquerda fica muito tempo no poder, aquilo cansa e vem a direita. A direita fica muito tempo no poder, aquilo cansa e vem a esquerda. Então sempre vai ter alternância. E sempre direita e esquerda vão fazer suas agendas quando chegarem no governo, elas representam determinados grupos. O que eu acho que, do ponto de vista social, é a minha visão, minha visão baseada em estudo, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu leio, o que eu acho que são as virtudes de cada lado quando chegam no governo? Esquerda. Uma das coisas importantes que eu acho que a esquerda faz quando chega o governo, a direita não faz, é você diminuir ou restringir o poder das grandes empresas, das grandes corporações. Nem toda, nem sempre isso é feito. Por exemplo, o caso de mineração em Minas Gerais. Tiveram governos de esquerda e direita em Minas Gerais e as mineradoras sempre foram muito fortes. Elas fizeram e desfizeram tudo o que queriam. E a gente viu o que aconteceu em Minas Gerais. Então é um erro quando um governo de esquerda chega ao poder e não restringe ou não limita o poder das grandes corporações. Elas são muito poderosas. Eu dou esse exemplo, mas certamente você tem em mente outros exemplos. Empresas que têm esse filme aí, Olhe Pra Cima, que tem aquela empresa Bash, que ela simplesmente decide o que o governo vai fazer. Então aquilo ali é uma crítica ao que a direita permite que aconteça quando está no governo e que a esquerda tenta enfrentar. De novo, eu não estou dizendo que ela sempre enfrenta. Deu exemplo de Minas Gerais e tem outros exemplos no mundo inteiro. Mas isso é algo importante da agenda da esquerda. Quebrar grandes empresas, dividir, quebrar monopólios, quebrar oligopólios, cartéis. Então isso é algo que praticamente só a esquerda faz. E é algo positivo para todos nós, é positivo para a sociedade. Segunda coisa que praticamente só a esquerda faz e que é algo positivo para a sociedade, que se superpõe um pouco com isso que eu acabei de falar, não se superpõe totalmente, mas se superpõe um pouco regular, regular determinadas atividades. Todo mundo sabe que lá no passado o combustível, a gasolina que os carros consumiam, tinha chumbo dentro da gasolina. Para as empresas era melhor colocar chumbo, manter o chumbo que estava lá no processo de refino, diminui o custo. Mas o que acontece? Do ponto de vista da sociedade, aquilo piorava a situação das pessoas. Poluía mais, causava doenças, tem suspeitas de que aquilo tinha impacto no QI, desenvolvimento de QI de crianças. E aí os governos no mundo inteiro passaram a regular isso e fizeram um período de transição. do qual se sairia de uma gasolina ou de um combustível com chumbo para zero chumbo. Isso foi fundamental para a poluição, isso foi muito bom. Isso são atitudes que não só a esquerda toma no poder, mas majoritariamente ela faz. Regulação. A gente está falando de agrotóxicos no Brasil, nós temos um governo que libera praticamente qualquer agrotóxico. Defensivos agrícolas, o agrotóxico é um nome pejorativo, você pode chamar a mesma coisa por outro nome que não seja tão pejorativo, defensivos agrícolas. Todo mundo que tem alguma planta, algum terreninho, algum quintal, usa em algum grau um defensivo agrícola para matar algum tipo de praga, para que a planta floresça melhor, etc. Então tem aqueles que são maléficos, tem aqueles que não são, tem aqueles que estão em estudo. Então o correto para a sociedade, de um modo geral, é que isso seja regulado. Nem todo defensivo agrícola é ruim e todos os que são ruins, o melhor é que eles sejam regulados até que sejam aperfeiçoados e possam levar um uso não nocivo para a população. Então regular. Então eu falei das duas coisas da esquerda. O que eu acho que estão as duas coisas da direita? A primeira noção que a esquerda resiste muito, a noção de que o mercado provê coisas melhores e mais baratas, num conjunto. Eu não estou dizendo que o mercado não tenha que agir junto com o governo. Na internet está cheio de coisas sobre isso, mostrando a importância do mercado para levar o desenvolvimento para um país, a importância do Estado junto com o mercado. Eu não estou falando contra isso de modo nenhum. O governo tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia. Está aí o caso da NASA, o telescópio James Webb e tantos outros desenvolvimentos da NASA que primeiro se tornaram a tecnologia de ponta para viagens espaciais e depois se disseminaram para a sociedade e criaram indústrias inteiras. Não é disso que eu estou falando. Tem o caso famoso da comida de astronauta que virou papinha de neném para Nestlé e que é um mercado que mexe hoje com bilhões de dólares nessa atividade, uma atividade nova que foi criada com dinheiro estatal. O iPhone, tem gente mostrando vários desenvolvimentos tecnológicos que permitiram o iPhone, foram graças ao investimento estatal. Não é contra isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, para que o iPhone ou para que vários bens cheguem muito bons às nossas mãos e com um preço muito baixo, o mercado é fantástico. Se a gente entrar no supermercado, a gente vai ver lá, eu às vezes não entendo como é que... Tira a inflação de lado, a inflação é algo conjuntural, não estou falando da inflação, mas como é que uma latinha às vezes de um alimento, um milho, uma ervilha, qualquer outra coisa, como é que ele é tão barato? Você pensa, como é que chegou a lata de um milho ali? Primeiro um milho teve que ser plantado, uma terra teve que ser preparada, uma terra leva, sei lá, quantos anos, cinco anos para se tornar produtiva, tem que ter muito preparo, aí depois aquilo saiu uma espiga de milho, aquela espiga de milho foi debulhada, aquele milho foi tratado quimicamente, você teve que minerar para conseguir o minério de ferro, para fazer uma lata de alumínio, enfim, você teve que gastar muita energia para fazer o alumínio. E imagina a quantidade de coisas que foram feitas produtivas para levar aquela latinha que às vezes a gente compra para preparar uma refeição que tem milho pré-pronto no supermercado. Pois bem, ela é muito barata quando você pensa em todos esses processos, transporte, o líquido está lá, peso. E por que ela é tão barata assim? Por causa do mercado. Produtores e empresas disseram, olha, a única maneira da gente ganhar dinheiro é vendendo muito para muita gente barato. E isso foi feito. Não estou dizendo que lá no início, para desenvolver todas essas tecnologias, não houve a ação do governo. Houve, mas chegou a isso graças a esse ente que não é invisível que é o mercado. Então isso a direita tem para defender, que é útil para todos nós. Eu sei que tem muita resistência da parte da esquerda. Falar, ah, Deus, mercado. E a última coisa da direita, que é essa noção mais conservadora, que é mais complexa, isso que as pessoas não entendem. Você tem todo o lado da liberdade individual, cada um se expressar, fazer o que quiser, mas tem todo o lado do conservadorismo de direita, que é ordem, ordem, precisa ter ordem, precisa pensar no grupo. Imagine você trabalhando em duas empresas, ou em dois subgrupos dentro da mesma empresa. Um subgrupo tem um espírito de corpo muito grande, segue regras muito rígidas e trabalha para dar muitos resultados e todo mundo trabalha um por outro. o egoísmo individual é muito pequeno, tem um objetivo grupal e as regras são rígidas e todos seguem. Esse grupo tende a ser, a alcançar mais objetivos do que um grupo que cada funcionário diz, olha, eu vou cuidar aqui da minha vida. Tem meu bônus lá no final do ano, vão distribuir individualmente. Aí vai lá o funcionário, ah, você fez, você não fez, ah, você vai fazer. Olha, tem vários relatos de pessoas que foram trabalhar em determinados ambientes de trabalho e ficaram muito chateadas, muito tristes, porque eles dizem, olha, lá cada um fazia o que quer, não tinha um espírito de corpo, não tinha um ordenamento, não tinha regras. Pois bem, essa direita defende isto. E isto é algo importante para que nós sejamos felizes, para que nós alcancemos tais objetivos. Então é assim como analista que eu concilio as virtudes de esquerda e direita e sou capaz de aceitar a alternância de poder. Esqueça, isso não tem nada a ver com Bolsonaro. Bolsonaro simboliza isso? Tem elemento de direito? Tem. Não tem a menor dúvida, mas Bolsonaro é uma pessoa má. Ele não realiza esse ideário de direita como alguém correto de direita faria. Não é isso. Eu estou falando conceitualmente o que a gente vê no mundo inteiro, em períodos que não são excepcionais, como é o caso desse que eu imagino, espero, que seja um período excepcional, que é esse que a gente está vivendo no Brasil, de Bolsonaro, que os Estados Unidos viveram contrário. Espero que isso não volte a acontecer. Um grande abraço, fique no canal, inscreva-se, aqui eu trago pontos para reflexão, você não precisa concordar comigo, mas também não precisa brigar comigo e eu não vou brigar com você também porque nós discordamos. Um grande abraço. Tchau. Tchau.